Agradecer pela parte que eu segui ao vereador Carlos Bosco. Bom, senhor presidente, hoje aqui no nosso município a situação está difícil, muito difícil. E o próprio vereador aqui do qual eu vi a parte, que ele tentou justificar os contratos dos carros no qual o outro vereador que usou a tribuna, falou que os carros blocados na época eram de moreno, mas nós devemos concordar da seguinte forma, como as licitações eram feitas em diversas etapas e grupos, e a gestão passada estava uma oportunidade, sim, ao povo morenense. Infelizmente, nessa gestão, esta licitação foi dada a empresas riquíssimas que viessem contratar mais de 100 carros. E está no que está. Além disso, eu diria que posso tomar informações mais concretas, dizendo que as licitações passadas eram feitas em contrato e o combustível não era da gestão. E hoje, motorista e combustível é incluído no contrato dessa gestão. Portanto, esta situação se acabou. Além de tudo, além de tudo, nós sabemos que foi feito um concurso público. E na maioria dos municípios, quem ganha estes concursos são pessoas de fora. Infelizmente, numa parte, mais de 70% dos concursados não são de moreno. Já é uma perda que o município está travando o tempo. E quem vem sofrendo com isso é o mercado que nós estamos sentindo. Mas, de outra parte, que eu digo que a gestão devia acertar e ver a situação, é que não precisava mais trazer o seu secretário, tanto o secretário de fora, como o seu secretário, para trazer mais de 100 carros de fora. Isso eu não aceito. Porque a situação de moreno é diferenciada de qualquer município, mesmo contando, mesmo contando. Porque a receita de moreno não é igual à cidade do Gato, nem igual à cidade de Japoadão e ou em todas as cidades. Aqui é uma realidade que nós vivemos dia a dia. O sofrimento está longe, quanto a gente está no nosso município, como nós vamos falar na questão da saúde. Que nós, vereadores, se cercamos para definir os salários dos secretários, para que não viessem faltar médicos. E, no entanto, eu não aguento mais e vetando o sofrimento ao povo morenense, a me procurar, não só mim, para os demais vereadores, para reclamar essa situação que está à saúde do nosso município. Eu não posso aqui jamais ficar calado nessa situação que o nosso município está tratando. quando eu vou ao mercado público e a população me cerca e me diz e eu fico triste em que uma gestão passada que as contas foram rejeitadas hoje vem me dizer o outro é melhor do que esse e que foi o mesmo com a esperança de dar o melhor para nós morenenses. Não estou dizendo aqui que em 2014 vai ficar pior porque nós não estamos aguentando mais. Mas rezo a Deus para que tenha uma luz no fundo do túnel para dar esperança a nós políticos e nós moradores de nossa cidade. Eu digo a nós políticos porque quando a gestão está ruim não tem situação nem tem oposição. Vá para a rua e você vê a situação que o povo não é grano e com sabedoria e com certeza estão certos. Portanto hoje aqui do jeito que está o nosso município vamos só orar rezar porque a situação está cada vez mais ruim a corda já está esticada só falta arrebentar. Não vou ficar aqui calado porque eu posso até ser aliado mas não sou submisso ao que está acontecendo no nosso município. Portanto senhor presidente eu quero aqui me acalmar porque infelizmente eu sou cidadão morenense eu sinto na pele do povo sempre e não posso ficar calado mas eu quero aqui parabenizar pelo seu dia que é 15 de outubro aos dias dos professores. hoje hoje os professores estão no seu dia que é uma profissão linda e quero estender a todos os professores e parabenizar por este lindo dia que é o dia 15 de outubro dia dos professores. quero também parabenizar pela entrega do Pico de Cidadão que foi sexta-feira que foi pela Câmara de Vereador e quem entregou foi o meu colega Vereador Carlos Costa ao assedisco Dom Fernando Saborino que engrandeceu a nossa cidade em nosso município na questão do católico com bem comum uma pessoa que traz a palavra de Deus e aceita em qualquer lugar. Quero também parabenizar ao aconhimento que teve ao assedisco na ida à zona rural ao engenho Kumaru que lá ele viu a necessidade que é para construir uma cartela naquele engenho e também agradecer ao senhor a família do senhor Luiz Paulo de Sousa Leão pelo aconhimento a comitiva do assedisco e toda aquela emoção que se passou para aquela comunidade na ida do assedisco na história da zona rural que nós católicos nunca vimos um assedisco dentro daquela região para ter isso e agradeço muito primeiramente a Deus mas a presença do assedisco naquela zona rural foi de grande acorrente outra coisa na questão do Berçoa já aqui resaltei e temos que realmente eu acredito que marcar o jeito mesmo com o prefeito e secretário para ver como é que pode ficar se importa se importa se o município vem se o município vem tendo perda no FPM mas isso não é natural que tem mês que vem mais que tem mês que vem menos o que faltou foi o planejamento dos seus técnicos competentes dos seus secretários competentes faltou o planejamento porque hoje estamos sofrendo porque os médicos foram cortados os seus benefícios e sua zona extra no entanto ele não vai trabalhar além do seu horário mas por outra parte quando se me diz que falta dinheiro no município eu até fico contente por outra parte fiquei sabendo que os professores os professores do quadro receberam 400 reais para ir na Bienal para a feira do livro meu Deus estou exposto duas medidas a saúde se arrastando e se acabando então da parte vem não estou aqui falando do salário do professor que ele deixe de não pagar mas que ele tenha orçamento para dar qualidade para o ver a saúde que o povo aí está precisando eu sei cara mas vamos ver vamos ver o meu município o meu lugar obrigado secretário eu quero ver o seguinte eu quero lhe dizer o seguinte Gato não pagou não deu Gato Atão não deu Vitória não deu e a situação era outra não estou aqui querendo condenar ninguém eu quero ser justo se uma parte do município tem a salva que vem se sofrendo vamos fazer qualquer coisa mas não vamos deixar o povo forenense sofrer por falta de saúde por falta de atendimento senhor presidente muito obrigado vamos lá vamos lá vamos lá